Lazerson, a galera dança CD Lazerson, volume 35 Lazerson, volume 35 And you got to Make your name random with an actual code If you step for a lead If you wear my sofa deeper in the color I don't need to write some songs É o pacadão do P.O.A Lazerson, Lazerson Pacadão do P.O.A Lazerson, o peso do reggae A mais forte do P.O.A Lazerson Pacadão do P.O.A Waiting for the time to pass you by Hold the wind to change, to change your mind I could give the time to reach this way And I know you And you got to Make your name random with an actual code If you step for a lead If you wear my sofa deeper in the color I don't need to rise in the sun I could give the time to reach this way And I know you And you got to This is the Ronald, do it, do it, do it, do it, do it now Lazerson Pacadão do P.O.A Lazerson Pacadão do P.O.A Lazerson Pacadão do P.O.A Lazerson O Piso do Greta Doce de raná, doce de reginal Esse é o Lazerson É o pacadão É do P.O.A Esse é o Lazerson É o pacadão do P.O alí Lazerson Lazerson Pacadão do P.O.A Toca todo Piauí Se é laser zoom, a galera dança Toca todo Piauí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o E ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 Amém. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Na, na, na... Tchau, tchau. 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 Tchau.